Olha, se for pra ficar comigo, tem que aceitar a vida corrida que eu tenho e tem que gostar da vida que ele tem hoje. O que significa isso? Ele tá dando as cartas dele. E a pessoa que entrar vai ter que aceitar ou não aceitar. Não é basicamente isso? Talvez não tenha muito espaço pra uma negociação. Relacionamento é negociação o tempo todo. Quando eu conheci o Léo, por exemplo, eu tava num momento de vida que eu tava fazendo transição de carreira. Eu começava esse projeto que hoje é uma empresa, eu começava esse projeto lá atrás, conhecendo o Léo. E tinha um emprego normal de 8 horas por dia e tudo mais. Então, eu realmente tinha todo o meu tempo voltado pra esse meu sonho, voltado pra esse meu desejo de pedir demissão. Quando eu conheci o Léo, eu coloquei pra ele que eu tava gostando de conhecê-lo e que eu queria conhecê-lo melhor. Só que eu tava naquela situação em que eu gostaria muito de dedicar meu tempo pra essa transição de carreira, porque aquilo ia me trazer no futuro frutos muito bons que eu poderia colher lá na frente, mas que eu precisava investir lá atrás. O meu tempo, a minha dedicação. E que eu não tinha tanta disponibilidade pra sair balada, final de semana e tal. E ele falou o quê? Não, legal, eu também gosto de programas mais caseiros, eu gosto de estudar, eu vou querer conhecer um pouco do que você tá fazendo. E ele se mostrou disponível pra isso. Mas eu mostrei que eu queria conhecê-lo, eu queria estar com ele. Só que tinha essa questão que era transitória, né? Era temporária na minha vida, mas ela existia. Então, é muito importante que a gente coloque sim as nossas cartas na mesa. As duas partes. É muito importante que as duas partes estejam negociando ali. Você pode falar pra ele, né? Eu entendo que você tá nesse momento de vida e tudo mais, mas cabe um relacionamento? Você pensa em ter um relacionamento na sua vida? Quando você fala assim, ó, você pensa em ter um relacionamento na sua vida, você não tá dizendo que é com você. E isso torna as coisas um pouco mais leves, sem pressão. E aí é importante você ficar sim, atento aos sinais, pra entender se tá cabendo você na vida desse homem, que a princípio tá mostrando um pouco de indisponibilidade. É legal sim você aprender a ler os sinais do comportamento dele. A forma como ele te manda mensagem, a forma como quando você sai, como ele te trata, se ele te procura, se ele não te procura. É legal perceber isso aí. E quando o cara fala, vamos deixar rolar, você tem que entender que tudo é um risco. Tudo é um risco, tudo são possibilidades, estatísticas, probabilidades, né? Quais são as chances de dar certo com um cara que fala, vamos deixar rolar? Você tá disposta a correr esse risco? E quanto tempo você tá disposta a correr esse risco? Você pode sim deixar rolar, se você tiver numa boa, se tiver tranquilo pra você. Desde que você também pense, quanto tempo você vai deixar rolar? Você até pode, você não precisa falar pra ele necessariamente, mas coloca um prazo na sua cabeça. Ah, vou deixar rolar por três meses. Vou deixar rolar por um mês. Se a coisa não evoluir, eu vou sair fora. Agora, é muito importante que quando o cara falar pra você, vamos deixar rolar, ou que ele fale, ah, eu não quero um compromisso agora, ah, eu acabei de sair de um relacionamento, é muito importante que você baixe a prioridade que ele tem na sua vida, né? Porque ele tá demonstrando, de certa forma, e aí tem que avaliar, claro, os comportamentos também, mas, de certa forma, essa fala demonstra um pouco de indisponibilidade. Então, quando o cara não tá tão disponível assim, eu também não vou ficar tão disponível assim. Eu vou baixar a prioridade que ele tem na minha vida, e vou dar atenção pra outras coisas que eu tenho. Posso continuar saindo com ele, posso continuar falando com ele, mas não na mesma intensidade, e na mesma prioridade de antes. Legal? Tchau!